Eu era triste, perdida, sem direção Fui humilhada, julgada, sem opção Mas Jesus Cristo estendeu as suas mãos Tive a certeza que encontrei a solução Eu encontrei Jesus e a minha alegria Esplandeceu, pois Jesus Cristo A cruz morreu Não há tristeza, nem pranto e nem solidão Pois Jesus Cristo estendeu as suas mãos Agora vou cantar pra todo mundo ouvir Aceite a Cristo, a solução do teu sorriso Só Ele é digno de toda adoração Existem lágrimas, angústia e solidão Eu encontrei Jesus e a minha alegria Esplandeceu, pois Jesus Cristo A cruz morreu Não há tristeza, nem pranto e nem solidão Pois Jesus Cristo Segurou as minhas mãos Sou grato a Deus Por me amar tanto assim Sou grato a Deus Por nunca desistir de mim Agora sou um verdadeiro adorador E a certeza que eu sou mais um vencedor Eu encontrei Jesus e a minha alegria Eu encontrei Jesus e a minha alegria Esplandeceu, pois Jesus Cristo A cruz morreu Não há tristeza, nem pranto e nem solidão Pois Jesus Cristo Pois Jesus Cristo Segurou as minhas mãos Pois Jesus Cristo Segurou as minhas mãos Pois Jesus Cristo segurou as minhas mãos Parecia um cenário definido Que o inimigo era o vencedor e eu era o vencido Outra vez ele trabalhou para o meu fim E planejou um decreto para tentar destruir Mas o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada O rei se levantou e decidiu me honrar E agora o final foi alterado Quem era para morrer será honrado O rei não se esquece de ninguém Tinha tudo para dar errado Mas não deu E mais uma vez a minha história me inverteu Deus mostrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo para dar errado Porque a última palavra vem do teu Senhor Pra vergonha do inimigo O improvável ele operou Num cenário de vergonha Deus me honrou Mas o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada O rei se levantou O rei se levantou e decidiu me honrar E agora o final foi alterado Quem era para morrer Quem era para morrer será honrado O rei não se esquece de ninguém Tinha tudo para dar errado Mas não deu O rei não será honrado E o rei não se esquece de ninguém E o rei não se esquece de ninguém Então eu estou e só E a última palavra vem, meu Senhor A vergonha do inimigo O improvável Ele operou No cenário de vergonha, Deus E o amor Tira tudo Pra dar errado Vai, 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 vai Foi a última palavra vem, meu Senhor A vergonha do inimigo O improvável Ele operou No cenário de vergonha, Deus Me honrou No cenário de vergonha, Deus Me honrou Deus Me honrou No cenário de vergonha, Deus A gente acredita que vai suportar São provas de fogo Que o plano não deu certo A história se perdeu E o que era pra matar Só te fortaleceu E Deus E Deus em todo tempo Eu contemplava o meu sofrimento E Ele estava cuidando de tudo Tudo pra você E Deus em todo tempo 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 Contemplava o teu sofrimento E Deus em todo tempo 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 Descansa Não desanime meu irmão Agora Vai ter uma virada ainda nessa história Onde você passou chorando, vai voltar cantando Creia, alguém dirá, mas como pode ele vencer Vou comparar a tua história, mas eu A onda via, a vergonha, Deus irá trazer Tua honra pra você Descansa, não desanime meu irmão agora Vai ter uma virada ainda nessa história Onde você passou chorando, vai voltar cantando Creia, alguém dirá, mas como pode ele vencer Vou comparar a tua história, mas eu Aonde havia, a vergonha, Deus irá trazer Tua honra pra você Tua honra pra você Tua honra pra você Tem situações que nem a gente acredita Que vai suportar É verdade, Deus Tua honra pra você Mais uma vez A noite escura vem me intimidar Mais uma vez Meu barco é alvo das ondas do mar Mais uma vez Mais uma vez Meu inimigo quer me convencer Que é impossível Desista, não há mais o que fazer Mas aí me lembro Que Jesus está no barco Ele me assegurou A chegar do outro lado Posso estar na prova Mas não posso desistir Pois eu sei que o meu Jesus Nunca desistiu de mim Ele não desistiu Ele não desistiu Mas suportou tantas pedradas E uma cruz pesada Carregou por mim Então não vou desistir Eu não vou desistir Mas vou fazer valer a pena O preço que foi para o seu Está no barco Eu vou até o fim Mas aí me lembro Que Jesus está no barco Ele me assegurou A chegar do outro lado Posso estar na prova Mas não posso desistir Pois eu sei que o meu Jesus Nunca desistiu de mim Ele não desistiu Ele não desistiu Mas suportou tantas pedradas E uma cruz pesada Carregou por mim Então não vou desistir Eu não vou desistir Não Mas vou fazer valer a pena O preço que foi para o seu Está no barco Eu vou Eu vou até o fim Eu não vou retroceder Em meio às provações Sou daquele que desiste Para a perdição A minha fé Ela está firmada Um Deus que não falha Que cuida de mim Eu não vou retroceder Errei as provações Não sou daquele que desiste Para a perdição A minha fé Ela está firmada Um Deus que não falha Que cuida de mim Ele não desistiu Ele não desistiu Ele não desistiu Mas foi fazer valer a pena O preço que foi para o seu Está no barco Eu vou até o fim Até o fim Eu vou até o fim